A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mas vocês acham? Foi uma coisa que eu queria falar. Eu vou falar assim. Você pode falar assim. E o nome é o padre do Batey, o nome é o nome de Deus do Senhor. O nome é o nome é o nome, o nome é o nome é o nome. O nome é o nome é o nome é o nome. Música Dark Fiction Electricismo And cá br Hyper Loras Gustavo E pronto Eu vou te fazer E não simplesmente E praticamente É quem dê E tudo Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.